Lá de Nossa Senhora é uma maravilha, né? Sempre. Nós temos o privilégio, né, Fernanda, de poder falar dela sempre aqui. E no dia 12 de outubro nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Conceição Aparecida. Essa data é tão importante que ela se tornou feriado nacional. Sim. Após um decreto do presidente, né? Em 1980, se eu não me engano. Vou dar mais pra frente, eu falo aqui. Então, a imagem foi encontrada em 1717, pelos pescadores, né? E fizeram uma gruta pra ela, uma capela. E com o tempo, as pessoas da região começaram a peregrinar pra aquela capela, aquela pequena localidade. E foi se espalhando os milagres, né? Não tinha internet, né, pra fotografar e postar no Facebook. Verdade. Então, era de boca em boca. Então, começou a vir muitos romeiros de muitos lugares. Isso há anos e anos, né? Essa divulgação boca a boca mesmo. Esse testemunho de milagres era boca a boca mesmo. Vivenciado mesmo, né? Vivenciado, na verdade, né? E isso foi passando o tempo, isso foi longe, né? E a Princesa Isabel teve uma importância na divulgação também, Fernanda. Porque ela não conseguia engravidar. Ela teve vários abortos espontâneos. E ela recorreu à Nossa Senhora Aparecida. Ela foi visitar a cidade e visitou a Nossa Senhora Aparecida pra pedir o milagre. E ela teve três filhos depois disso. Tanto que ela doou o manto pra Nossa Senhora. Depois ela voltou, acho que 20 anos depois, doou a coroa toda cravejada, né? Com pedras preciosas. Que acho que ela utilizou até o aniversário de 300 anos do encontro da Nossa Senhora, né? O aniversário de 300 anos que foram doar uma outra coroa, né? E foi substituída. Mas a coroa que a Princesa Isabel doou ainda tá guardada. É lindíssima, maravilhosa. E serviu por muitos, muitos, muitos anos, né, Fernanda? Sim. E foi onde ela divulgou. E ficou mais conhecida ainda. Então, aí, teve um grupo de historiadores. Eles falam que a congregação redentorista também foi muito importante pra divulgação dos milagres de Nossa Senhora. Porque acho que já tinha um programa de rádio, já começou uma divulgação mais, digamos assim, mais pro Brasil inteiro, né? Então, quer dizer, quando Nossa Senhora foi decretada rainha do Brasil, foi coroada rainha do Brasil, ela já era rainha do Brasil. Com certeza. No coração dos brasileiros. Porque você já visitou a cidade de Aparecida. A catedral já visitou Nossa Senhora Aparecida. Já fui umas duas, duas ou três vezes eu fui. A primeira vez que eu fui, Fernanda, eu era muito pequena. Foi naquela Romaria que, quando voltamos, caiu a igreja. Logo, acho que uns três dias depois, teve um vendaval na cidade e a igreja caiu. Daqui de Santa Fé. Daqui de Santa Fé. Então, devia ter... Eu não vou falar a minha idade, né? Não vai, tu não vai. Eu não me lembro a que ano que foi. É, claro. Mas eu devia ter uns nove anos. Eu era muito pequeno. Mas sabe aquela imagem? Aquela grandiosidade, tudo, né, daquele... Da igreja que estava sendo construída. Ainda não estava pronta a Basílica Nova, não estava pronta. Mas era tudo tão lindo, tão grande. Aquela... Parece que tinha tanta fé naquele lugar, sabe? Que não me saiu da memória. Eu puxada pela mão pelo meu pai, né? Eu tinha meus irmãos, um menor e um pouco mais velho. Mas sabe, tudo aquilo para mim foi tão lindo, tão lindo. Aí depois teve o incidente da igreja, mas a Nossa Senhora ficou intacta. Não aconteceu nada com ela. Graças a Deus. A imagem que a gente trouxe, que acho que é a que nós temos até hoje aqui ainda, né? Na paróquia. E aí você fica imaginando, né? Como que Nossa Senhora chegou a esse patamar. Realmente foi através de testemunhos de milagres. Sim. Foi através de testemunhos de milagres. Então, em 1868, foi a primeira visita que a Princesa Isabel fez. Né? Que ela não conseguia engravidar. Ela tinha uns abortos espontâneos, na verdade. Ela engravidava, mas ela não segurava. E com uma princesa era muito complicado não ter um filho, né? E com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela teve os três filhos e voltou para agradecer 20 anos depois. A data da doação da coroa, eu achei algumas divergências nas pesquisas que eu fiz. Então, eu não vou saber exatamente se foi quando ela voltou que ela doou a coroa ou não. Mas sei que 20 anos depois, em 1888, ela voltou a visitar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para agradecer a graça alcançada, porque ela teve os três filhos dela, né? Sempre, sempre. E, Cláudio, falando também, o próprio encontro da imagem já foi um grande milagre, né? Já foi um grande milagre. Encontraram o primeiro corpo, né? Primeiro corpo e depois a... E como no meio de tudo aquilo, né? No meio de tanta água, não é? De meio de tanta água. Joga uma tarrafa e encontra duas peças de uma imagem. Fica encontrar um pedaço, vamos lá, né? De onde veio? De onde veio, como veio, né? Uma imagem de terracota, né? Que não se dissolve na água, que não se destragou. Quer dizer, só estava com a cabeça quebrada, né? Sim. E relatos contam que depois disso eles pescaram muito, né? Foram muito abençoados depois de encontrar. Um dia de pesca ruim tornou-se um dia excelente de pesca. E começou por aí o milagre, né? Que se divulgou. E depois disso foram muitos milagres. E hoje é mundialmente, né? E hoje é mundialmente conhecido. E, pra nós, ela é a rainha do Brasil e a padroeira do Brasil. E somos abençoados, graças a Deus, né? Com certeza. Então, e em fome de agradecer, lá em 1888, ela levou, então, a coroa. Mas a mesma coroa foi utilizada em 1904, Fernanda. Durante uma cerimônia oficial, na qual o representante do Papa veio pra coroar, então. Ela é como a rainha do Brasil, na época, né? Eles chamavam de rainha do Brasil. Mas a cerimônia foi feita só em 1904, que aí fez uma rumaria até o Rio de Janeiro, né? Pra que ela fosse, então, oficialmente, recebesse a coroa, né? Ser coroada a rainha do Brasil. E tudo isso hoje já tá até nos livros de histórias, né? A gente já estuda isso tudo, né? E o Papa Pio VI, né? Que legitimou, então, o que o brasileiro já levava de coração. Na verdade, eu falei a data errada. Foi em 1930, viu, Fernanda? Que o Papa Pio VI, eu tô confundindo com o João Paulo II, que também veio visitar, né? Ele, oficialmente, então, ele decretou a Nossa Senhora Aparecida Rainha do Brasil. Então, a coroa foi sempre utilizada mesmo, a que a Princesa Isabel doou. E depois, no dia 30 de junho de 1980, dado que o João Paulo II veio visitar o Brasil, o presidente, na época, o João Figueiredo, na época, ele declarou, pelo decreto número 6.802, que 12 de outubro seria feriado nacional, né? Para culto público oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, a partir de 1980, 12 de outubro se tornou feriado nacional, né? E é o dia que nós escolhemos para glorificar, abençoar, pedir suas bênçãos, na verdade, né, Fernanda? Deixar toda a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida.